De início, tomamos conhecimento desse roubo, desses veículos, no pátio de uma empresa de leilões. Imediatamente buscamos informações para que pudéssemos recuperar os veículos e efetuar a prisão dos criminosos. Foi então que, por meio do Rotam Denúncia, recebemos informações que em um imóvel, situado no setor Real Conquista, estariam aí guardados esses veículos. Nossas equipes, então, se deslocaram para o local indicado na denúncia, fizemos o adentramento tático e no interior desse imóvel, no galpão, estavam lá oito veículos. O valor desses veículos é de aproximadamente um milhão de reais, por tratarem-se de veículos de luxo. Além de veículo, tinha jet ski também, outras coisas? Isso, jet ski, motocicletas. Lá nesse local, esse local estava sendo guardado por dois criminosos, um casal. Foi efetuada a prisão de ambos e foram conduzidos para a central de flagrantes de Goiânia. E tinha também aqueles, os equipamentos que eles usavam para fazer alteração em veículo? Isso, tinha alguns apetrechos lá, né, para adulteração do veículo, desses veículos, né, que haviam sido roubados. Parte da quadrilha ainda não foi presa, né, só que nós estamos realizando diligências a fim de localizar e prender os demais aí criminosos. Foi pelo Rotam Denúncia? Exatamente, pelo 99532-3734. Eu sempre gosto de frisar o Rotam Denúncia porque é uma ferramenta sensacional que as pessoas podem entrar em contato com a polícia, né? É a Rotam mais próxima da comunidade. Isso, é uma ferramenta extremamente importante que aproxima, né, o nosso serviço policial da sociedade. Nós trabalhamos, né, para a sociedade e, portanto, é importante que tenhamos um estreitamento. E o Rotam Denúncia serve para essa função. Ladrão de carro, Silvia, não está se criando aqui no estado de Goiás, não. E aí teve um roubo ontem, também no domingo, lá em Senador Canedo. A Rotam, a polícia se prontificou aí, se espalhou nas saídas esperando e conseguiram identificar e fazer a abordagem dos ladrões. Só que, infelizmente, para eles, eles reagiram. E quando se reage, a polícia tem a técnica apurada. E aí, o que aconteceu? Bom, nós tomamos conhecimento, né, desse roubo por meio da nossa rede rádio. Imediatamente, as equipes de Rotam se deslocaram para Senador Canedo e reforçaram lá o patrulhamento. Durante esse patrulhamento, uma das nossas equipes visualizou esse veículo, né, com as características que foi repassada pelo rádio. Foi tentada a abordagem, foi dada a ordem de parada. Contudo, esses criminosos desobedeceram e empreenderam fuga. Foi, então, realizado um longo acompanhamento. Ao chegarem em uma região de mata, esses criminosos pararam o veículo, desembarcaram, efetuando disparos contra as nossas equipes. Eles, então, entraram nessa região de mata, foram acompanhados pelos nossos policiais. Novamente, dentro dessa região de mata, houve uma agressão contra os nossos policiais por esses criminosos, né, por meio de disparos de arma de fogo. Houve o revídio a essa injusta agressão. Esses criminosos foram atingidos. Foi solicitado socorro. O socorro, ele foi prestado. Esses criminosos foram levados, encaminhados para o hospital, ainda com vida. No entanto, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Veículo recuperado. O que mais foi encontrado com os homens? Bom, o veículo que eles roubaram foi recuperado. Dois celulares também pertencentes a essas vítimas. Bem como dois armamentos, né, dois revólveres calibre 38 foram apreendidos. Aliás. O que mais?